Tem mais informação chegando de Brasília, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será ouvido por senadores na próxima quinta-feira. Ele vai falar da situação do conflito na faixa de Gaza. E quem tem mais informações pra gente, ao vivo, direto da Capital Federal, é o repórter Bruno Silveira, já ao vivo com a gente também, neste domingo. Como vai, Bruno? Bom dia. Oi, Brown. Bom dia pra você, pra Elias, pro Mota e especialmente pra quem está nos acompanhando. Pois é, Mauro Vieira vai comparecer à Comissão de Relações Exteriores do Senado na próxima quinta-feira, onde está previsto ele fazer um panorama da situação lá em Gaza. Mauro Vieira vai falar sobre a fome, sobre o desespero das pessoas dos palestinos na faixa de Gaza e também vai citar o que ele considera alguns abusos que estão acontecendo nesse conflito entre Israel e Palestina. Mauro Vieira deve falar aos senadores sobre o caso de cinco pessoas que morreram após ajudas humanitárias terem sido lançadas pelo ar, mas o paraquedas dessas caixas não funcionou e essas pessoas morreram atingidas por essa ajuda humanitária. Também vamos, o Mauro Vieira vai falar sobre também o último conflito que aconteceu, quando cem pessoas morreram, quando elas estavam esperando por comida, segundo informações por agentes de forças de defesa de Israel. Então, esses dois absurdos, segundo Mauro Vieira, ele vai citar a esses senadores, mas Mauro Vieira também está se preparando para ser bombardeado com perguntas vindas dos senadores em relação às declarações do presidente Lula sobre o conflito entre Israel e Palestina, principalmente sobre a comparação que ele fez com o que está acontecendo lá, com o que aconteceu no Holocausto, quando ele comparou, então, os abusos cometidos por Israel com o que Hitler fez com os judeus. Então, Mauro Vieira, além de apresentar esse panorama, citar esses casos que ele considera como absurdos nesse conflito, também vai se preparar para responder a perguntas dos senadores sobre as declarações do presidente Lula que causaram todo um mal-estar, um atrito político-social entre o governo de Israel e o governo brasileiro. Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, tem que lidar, então, com essa questão diplomática na sua função e vai responder a essas perguntas dos senadores. A Comissão de Relações Exteriores, ela tem dois nomes importantes de oposição ao governo. Entre eles está a ministra, a ex-ministra da Agricultura, hoje senadora Tereza Cristina, ministra do governo de Jair Bolsonaro, e também o senador Hamilton Mourão, que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro. Então, dois nomes fortes de oposição. Então, muita expectativa vai ser como se fosse uma mini-sabatina de Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores. Um lado, ele apresentando os argumentos do governo, vai defender a linha do governo de críticas à guerra, deve manter mais ou menos o mesmo tom que foi utilizado na reunião do G20, quando ele não citou especificamente Israel, mas criticou todos os países que adotam a força para resolver os seus problemas. Então, a expectativa, nesse depoimento de Mauro Vieira aos senadores na Comissão de Relações Exteriores na próxima quinta, é que ele fale sobre fome, desespero dos palestinos, citar alguns abusos que, na visão dele, estão acontecendo nesse conflito, além de responder a perguntas, questionamentos dos senadores sobre a posição, as falas do presidente Lula em relação a esse conflito, e também a posição do governo brasileiro sobre a situação lá na faixa de Gaza. Perfeito, e nós vamos acompanhar. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. Roberto Mota, missão difícil para o ministro, hein, Mota, de desfazer todo esse constrangimento que foi criado pelas declarações do presidente Lula. Será que o ministro vai conseguir isso, ou será que vai tentar, de alguma forma, manter o posicionamento do presidente, reafirmar aquilo que foi dito, ou será que vai ter algum tipo de recuo no posicionamento da diplomacia brasileira, hein, Mota? As indicações é que ele vai tentar manter, ou até dobrar a aposta, como a gente tem visto, né? Não é possível, de forma alguma, caracterizar uma guerra que Israel luta para sobreviver, com aquela que foi, talvez, a maior tragédia da história da humanidade, o Holocausto, que foi uma tentativa industrial, organizada pelo Estado, de uma das nações mais desenvolvidas, cultas e educadas da Europa, a Alemanha, uma tentativa, um esforço industrial para exterminar um povo, o povo judeu. É evidente que as condições na faixa de Gaza são ruins, como são em toda zona de guerra. É evidente que estão morrendo os inocentes na faixa de Gaza, como morrem em todas as zonas de guerra. A responsabilidade pelo sofrimento e pelas mortes é do grupo terrorista, assassino açougueiro, que cometeu o massacre de 7 de outubro. A postura de todos os países deveria ser de condenação inequívoca desse grupo terrorista e de união em torno de esforços para eliminar esse grupo terrorista da faixa de Gaza, da mesma forma que os nazistas foram eliminados da Alemanha. A Alemanha hoje é um país democrático, é um país onde existe liberdade e não existe mais extremismo de tipo nenhum. Mas essa libertação do nazismo teve um preço.